Mais 5 novos promo codes completamente de graça Isso mesmo galera, no vídeo de hoje eu quero basicamente mostrar 5 promo codes Pra vocês resgatarem de graça na conta de vocês galera E cara, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender Porque são 5 promo codes completamente de graça E cara, são itens muito legais que você vai resgatar na sua conta Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender Mas antes do GDzinho mostrar pra vocês, eu quero simplesmente fazer o desafio dos 3 segundinhos Que desafio é esse GD? Bom, vocês tem 3 segundinhos pra se inscrever no canal, caso não seja inscrito Ativar o sininho de notificação pra receber todos os vídeos do GD Lembrando galera, você participando aqui de todos os vídeos do GD Você vai concorrer a Robux diários aqui no canal, beleza? Então cara, em 3 segundinhos se vocês se inscreverem, ativarem o sininho e deixarem o like Comenta eu consegui, que automaticamente você vai participar de sorteios diários aqui no canal, beleza? Então bora pra contagem e boa sorte a todos 1, 2, 3 Se você conseguiu o desafio dos 3 segundinhos, comenta eu consegui E lembrando galera, hoje mesmo eu vou publicar quem foi o ganhador do sorteio de 400 Robux E lembrando que quando a gente bater a meta de 15 mil inscritos aqui no canal Eu vou fazer mais 2 sorteios de 400 Robux completamente de graça pra vocês, beleza? Então já se inscreva aí caso você seja novo E lembrando galera, compartilha esse vídeo aqui com algum amigo seu Cara, porque quanto mais pessoas saberem do canal e mais inscritos a gente bater aqui no canal Galera, mais sorteios de Robux a gente vai fazer pra vocês E lembrando também, quer me ajudar de alguma forma? Deixa o like nesse vídeo, beleza? Mas é isso, lembrando, comenta eu consegui E cara, chega de enrolação O GD tá enrolando demais Bora mostrar os 5 promo codes que vocês podem resgatar completamente de graça aqui no Roblox, né? Mas pra isso a gente vai precisar ir pra um jogo específico E eu vou mostrar pra vocês que jogo é Galera, simplesmente entramos aqui no jogo que a gente precisa entrar E cara, é o jogo chamado Mansion of Wonder Isso mesmo, cara Eu vou deixar o link desse jogo aqui na descrição E como vocês podem ver galera, é um mapa muito bem feito Aqui tem uma fonte Tem uma mansão aqui Caso a gente queira jogar outro jogo, beleza? Aqui a gente tem um inventário muito top, ó Esse aqui é o ventilador de bolhas Ó, como vocês podem ver a gente pode pegar esse cajado também E esse outro cajado aqui com um super poder na ponta Mas não é isso que importa galera Pra gente resgatar os promo codes a gente tem que vir simplesmente aqui Acho que nesse lobo aqui galera, ó A gente tem um lobo, não, acho que é uma raposa Tem uma raposa aqui, ó A gente clica pra interagir com ela E clica depois em resgatar código Isso mesmo galera Aqui no resgatar códigos a gente tem que colocar os promo codes Que estão disponíveis pra gente resgatar tudo, né galera? Então basicamente aqui a gente tem que ter o promo code E quais são os promo codes que estão funcionando dentro desse mapa? Lembrando também que o mapa vai estar na descrição pra vocês Pra vocês resgatarem todos os promo codes completamente de graça, beleza? Então bora lá Bom, o primeiro promo code é simplesmente esse aqui galera, ó Vou escrever bem certinho aqui pra vocês Pera aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um esqueminha aqui mais fácil O primeiro promo code é esse aqui galera Particle Wizard, beleza? Manda esse promo code aqui E depois clica aqui, ó Resgatado com sucesso Acabei de resgatar o primeiro promo code O segundo promo code que também tá funcionando nesse mapa É esse que já é bem antigo Que é o FX Artist, tá bom? Eu acho que não vai funcionar comigo Porque eu já tenho esse item, beleza? Mas aqui, ó Resgatado com sucesso, tá? O terceiro promo code que também tá funcionando Completamente de graça Nesse mapa É o Boardwalk, beleza? Lembrando galera Manda bem certinho, ó Tem que ser o B maiúsculo E o resto tudo minúsculo Clica mais uma vez pra resgatar E cara, resgatado com sucesso Mais um item completamente de graça Resgatado com esse promo code O quarto promo code, galera É esse aqui, ó É basicamente o Chings Gulbum Eu não lembro se eu já resgatei esse promo code Eu vou ver agora Cliquei aqui, ó Resgatado com sucesso E lembrando galera Quando você for resgatando esse promo code aqui, ó Vai aparecer um... Meio que um emblema aqui do lado direito Do seu jogo, beleza? E isso significa que o item tá sendo resgatado com sucesso, beleza? E o último promo code Também é muito legal Que é um acessório de ombro, se eu não me engano Ou uma touca, eu não lembro É o Glimmer, galera Clica aqui mais uma vez E resgatado com sucesso, cara Ih, cara Basicamente a gente conseguiu resgatar Os cinco promo codes completamente de graça Que a gente tinha pra resgatar aqui no Mansão of Wonder Lembrando também, galera Os itens que você resgatar Vai lá pro seu inventário E você já pode usar Lembrando também Se eu te ajudei de alguma forma, galera Deixa o likezão nesse vídeo Lembrando que seu like ajuda demais Na divulgação desse vídeo pra mais pessoas E o canal do GD foi basicamente feito Pra te ajudar a resgatar todos os promo codes E te dar várias dicas de como ganhar Robux Completamente de graça Aqui no Roblox Então, se você gosta de itens de graça Promo codes de graça E principalmente Robux Completamente de graça Já se inscreva agora mesmo no canal E ativa o sininho Pra você ficar por dentro de todas as novidades Lembrando, galera Caso você não queira ver nenhum vídeo Seja inscrito E tenha o sininho ativado Deixa o like em todos os vídeos E fica comentando o seu nick Em todos os vídeos Que eu tenho certeza absoluta Que você vai ganhar Robux Completamente de graça do GD Lembrando, galera Os inscritos mais ativos Têm direito assim A ganhar Robux E eu tenho certeza Que você vai poder ganhar Robux Completamente de graça Do GD, beleza? Então já se inscreva aí Ativa o sininho E lembrando Cumpriu o desafio dos 3 segundos Comenta Eu consegui E automaticamente Você vai participar De sorteios diários De Robux Aqui no canal, beleza? Então é basicamente Esses os 5 promo codes Que vocês podem resgatar Completamente de graça Aqui no Roblox E cara Se eu te ajudei De alguma forma Eu peço que você Deixe o seu like Lembrando, galera Seu like ajuda demais, cara Seu like ajuda demais Na divulgação desse vídeo Pra mais pessoas E quanto mais pessoas Saberem no canal Mais sorteios de Robux Vão acontecer Vão acontecer Aqui no canal do GD, beleza? Lembrando que, cara Tudo que eu faço aqui É completamente de graça Dou várias dicas Pra vocês De como ganhar As coisas de graça Aqui no canal E cara Eu tenho certeza Absoluta Que você Não vai se arrepender Beleza? Então Se você conseguiu O desafio também Dos 3 segundos Comenta Eu consegui Que automaticamente Você vai participar De sorteios diários De Robux Aqui no canal do GDzinho E cara Eu acho que é Isso por hoje Lembrando Ensinei vocês A pegarem 5 promo codes 5 itens Completamente de graça Na conta de vocês E eu tenho certeza Que vocês Não perderam tempo Né, galera? Então Aproveitem ao máximo Peguem os itens Usem os itens Porque são itens Muito legais E eu tenho certeza Absoluta Que vocês Não vão se arrepender Né? Mas Mas é isso Né, galera? Eu espero que todos Tenham entendido Lembrando Que caso você Tenha chegado até aqui Ou tenha pulado o vídeo Eu mostrei todos Os promo codes Sendo resgatados Lá no mapa Beleza? Então Presta atenção No vídeo inteiro Beleza? Se você não prestou Atenção no vídeo inteiro Você não vai entender Não vai ver os códigos Então Presta atenção No vídeo inteiro Que eu mostrei Os 5 promo codes Que vocês vão resgatar Esses itens Completamente De graça Beleza? Mas é Basicamente isso Galera Quer ajudar o GD De alguma forma Deixa o like No vídeo Ativa o sininho Se inscreva no canal Também Lembrando que Quando a gente bater 15 mil inscritos O GD vai fazer Simplesmente Dois sorteios De 400 O-Books Inclusive Eu já Anunciei Quem foi o ganhador Dos O-Books Do sorteio De 13 mil inscritos E é isso Né, galera? Eu vou ficando por aqui Te espero aqui Nos próximos vídeos Um beijo Um cheiro E uma da más Do GD Fui